A CIDADE NO BRASIL Levar fora não é o final do mundo não O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se detém ao Prêmio Patrion O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Vou ter que voltar batendo esse cara aqui. Eu só queria pegar a relíquia que está aqui em cima, mas que inferno. Tá com a outra mesmo? Ah, tá. Eu achei que o símbolo da broca era uma relíquia. Os almingos, eu vou matar ele aqui para ficar livre dele também logo. Vamos vir até aqui. Na verdade segura esse dinheiro que eu vou recrutar lá com os caras que faltam. Senão a gente vai atacar nunca os malucos. Tamo chegando aqui com os caras. Vai faltar um desse. Pode pegar um desse aqui também, que a gente juntaria é bom. Que problema é bom. Que problema é bom. A você vai atacar. Eu vou atacar um dos caras. Ou vão atacar um dos caras que são os caras. E eu vou atacar. Eu vou atacar uma das caras que eles vão atacar. Eu vou atacar uma das caras que eu estou atacando. O que acontece aqui? O que dá para colocar mais para vocês? Barreira? Barreira interessante. Bônus de vestido aumentado não. Vídeo vanguarda. Ataque de magia. Agora eu vou descobrir se vai pegar isso aí para projédio. A OneRug! Nós somos suelcrãs. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Nós estamos fazendo um erro da parada. Mano, a play é de altíssimo nível, cara. Famoso caso da seleção natural, mano. É isso, gastei pra caramba. Vamos lá, vamos lá. Ah, peraí que eu perdi de mensagem aqui. Não é assim que funciona não, mas se você tem olho claro, azul ou verde porque castanha no conto, a mulher já vê de longe. Cara, é impossível, só se você tiver uma visão além do alcance. É impossível ver essa distância. Você deve estar indo atrás de, sei lá, alguém que tem Biakugan, mano. É um fã de Deusa, que tu esqueceu de perguntar se tava pago ou se era pra montar desanguejão, rei delas. Não, o cara tava no Rio do Nome, nem sei quem que é. Rei delas é foda. Nunca fui e nunca serei, velho. Não, não tava. Rei dele, exatamente. Apenas rei. Apenas rei. Apenas rei. Ainda não tem ideia de que chove assim ó, uuuuuuuuuuuh, eram tantos não dava nem pra contar. Nossa, isso é uma coisa de louca. Vocês me superestimam demais, velho. Cara, tem essa de mais ou menos não, velho, não é competição não, caralho. Encontro de comboio e demônios famintos. Dois que é um dos infernos. Tem que matar, né velho. Vamos lá. Nossa, perca melhoria e vai até pro comboio, né velho. Tá, vou começar pegando cover aqui porque tem dois que são os infernos e eu não quero ser algo fácil pros caras, né velho. Cara, dinheiro no bolso é uma coisa que, sinceramente, se você não for herdeiro, você não vai ter 90% da sua vida. É a triste verdade de nós aqui humildes. Cara, bola pra frente, velho. Só esperar ter dinheiro você não faz nada, né velho. Eu aprendi isso na minha vida. Eu falei, não, eu só vou casar quando eu tenho dinheiro. Tá, então eu nunca ia casar. Só sei lá que eu preciso acné, esforço. B invincible. Não, não foi acertado. E não destruiu o cunhão, velho. Agora foi, eu acho. De qualquer forma, dois anões do caos não operam a esquerda. Levanta, aqui também já foi. Levanta a voo. E simbora agora para a briga de infantaria. E aí 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 E também vai chegar nos vinte e poucos aí. Pode ser que alguns de vocês tenham a sensação de que... A famosa síndrome dos vinte, tá ligado? Que é você chegar nos vinte e falar, porra, não sei o que eu quero fazer da minha vida, não sei o que. Mas, ué, todo mundo passa por isso. Nem todo mundo já faz dezoito anos sabendo o que é fazer da vida para sempre, né? Porque basicamente é isso que você está fazendo. Então não é pouca coisa que está em jogo. Então não se cobrem muito, né? E aí E aí E aí E aí Fogo no buraco. E aí Fogo no buraco. Fogo no buraco. Não tem nada Nunca não está, mano. Não mora assim, mano. Tem 180 lutando ainda? Aonde? Quais as pessoas vão se matar? Quais as pessoas vão se matar? 120... Nossa, uma galera dando mal volta aqui. Verdidassa. Eu só trabalho, pago minhas contas e fico quieto. Então... Acho que o comboio chegou. Embora o jogo não me avisou, acho que chegou. Nossa, eu ganhei tanto dinheiro assim. Alerta! Os incontáveis combates sem uma percepção aguçada tornaram difícil emboscar esse senhor. Chance de defender de emboscar mais 10%. O próximo turno reduz a manutenção. É que foi muito batalha também, né, esse turno aqui. Estou mais como jovem aprendiz, mas meu contrato está acabando. Agora eu vou esperar para ver se vai me efetivar na empresa. Cara, espero que ele efetive aí, cara. Seja você que trabalha aí. É bom. É bom ter algo que você pode... Garantir que vai conseguir pagar as contras. Sem aquela certão. Tipo, CLT é bom por isso, né. CLT tem muitos ressalvos por que é ruim. Mas uma das coisas que ela é boa é realmente essa segurança que você tem de trabalho, né. Você entra lá, vai demorar um pouco para a gente tirar de lá. E se tirar, se tem alguns benefícios, você pode tirar ainda. Mas tem mais contras do que pros, caso a CLT. Agora PJ também tem um grande contra, né. Que você vai trabalhar lá, fazer o horário que você quiser, basicamente. Só que o cara pode chutar a hora que quiser, porque eu cheguei mais barato, mais competente. Então... Mas sempre para os dois lados. A gente tem uma outra acirrada, velho. Então, eu acabei de falar. A CLT tem mais pontos contras do que pros. Não foi o contrário que eu falei. Só para começar, um dos contras do CLT é a dificuldade para contratar alguém. Que você tem que pagar tanta coisa, velho, na contratação, que acaba não valendo a pena. Na verdade, eu não gasta esse dinheiro aqui, não. Então, eu te procuro os pontos positivos. Então, cara, ponto positivo é esse que eu estou falando aqui agora. Quando você sai, você vai ter direito a multa do contrato, né. Acho que nem bem CLT, mas faz parte do regime de contratação. Aí você vai ter aquele negócio de seguro-desemprego também, porque você está trabalhando em CLT. Basicamente, esses são os pontos. Os benefícios, não dá nem para falar que é ponto positivo, porque todo benefício é descontado do seu salário, né. Quem não sabe disso ainda não viveu o suficiente. É pior que nem compensa pegar esse arco sem capa aberto ali, velho. Para mim, realmente não compensa. O que mais? Tem que fazer mais artilharia, né, velho. Aqui a gente vai ter só o morteiro e esses nossos foguetes. É, aposentadoria é um negócio complicado, cara. Mas eu, na minha geração, já vendo o déficit da Previdência que existe no país, velho. Sinceramente, eu não estou com muita esperança que eu vou conseguir aposentar na minha vida, não, velho. É mais citar construir um patrimônio mesmo, meio e abraço. Porque, se depender do governo, eu estou fodido. Tipo, o bagulho da Previdência é tão complicado que o meu neto, que nem nasceu ainda, já está devendo para a Previdência, né. É tão bom que é esse sistema aí. Então, poupança é outro problema, né, velho. Porque já houve casos da história aí de poupança, né, de que um certo presidente aí estava fodido de grana e falou Opa, deixa o rapaz, essa galera toda aqui, velho. Então, já aconteceu também, velho. Então, poupança também não é mil maravilhas. O sistema é foda, parceiro. O sistema é foda, parceiro. Meu pai também, não é mesmo, velho. Já era para estar aposentado faz uns anos já. Aí mudou as regras, tanto de idade quanto de cargo dele, né. E aí tem que trabalhar mais um tempo e, pô, dá uma dó, né, velho. Porque, pô, tudo que o trabalhador quer, velho, tudo que o ser humano quer, na real, é poder ficar sem fazer nada e relaxar, velho. É o melhor dos mundos. Porque trabalhar é um saco, né, velho. Quem fala que gosta de trabalhar, eu não acredito nunca, velho. Até fazer live e jogando videogame cansa, velho. Quem dirá trabalhar é outra coisa. Não, cara, mas aconteceu. Se aconteceu, não é impossível de acontecer de novo. Ih, rapaz. Defesa tensa aqui agora, hein. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu não tenho muita coisa para defender, não, mas... Faremos o possível. Formado? Eu vou, pelo menos, pensar assim. Não, eu tô aí muito longe. Eu fico aqui só com isso aqui mesmo. Vamos lá, né, velho. Parece que eu não faço uma batalha defensiva, hein. Eu quero nem juntar muito, porque a Katarine tá na batalha. Aí, já viu. Inclusive, na real, faz isso daqui. Aqui a gente faz uma... Barricada na plataforma. Coloca esses carinhas aqui, que eles vão atacar qualquer coisa aí. Tem força à vida aqui, então o canhão vira pra lá. Aí, deixa eu ver. Vocês, eu vou deixar aqui. Torinha, fica aqui de boa. Lança foguetes. Acho que aqui também. A gente pode escolher, ó. Foguete da morte do Stridente ou foguete da demolição. Esse aqui deve pegar em área maior, né. E o canhão também é a mesma coisa. Então, vou com isso daqui, então, pra ver. Partiu bom que a gente tem bastante herói melee. Então, eles vão aguentar bastante porrada. Aqui eu vou deixar um guerreiro anão. Aqui perto. Mas eu preciso colocar eles ali pra defender. Esses goblins. Esses goblins. Sei lá, pode ficar aqui. Por hora, acho que é isso. Bora. Sem muita esperança que a gente vai defender esse lugar. Dois senhores lendários pra matar. Acelerar até os caras chegarem perto, né. Pô, não tinha que ter falado essas coisas. Um monte de tristeza sobre trabalho. Agora eu vou tomar as trinchas ainda que eu vou ter que presenciar amanhã. Pô, que tristeza, velho. Reforços da superfície. Não vou nem jogar mais negócios aí, nem pra não deixar eles chegarem aqui perto. Não, 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 não. Amém. Já estou tomando magia, nem fiz nada ainda. Vamos pro Jai, vamos ver esse tiro de corrente de morteira. Missilzinho foi, missilzinho foi. E... Catapimbas errou tudo. Tem muita cavalaria lá, isso é bom. Vamos pra eles. Pô, já acertado agora, tinha matado um monte, hein. Pô, já acertado agora, tinha matado um monte, hein. Mais pra três herói brigando. Testar o outro tiro. Mas esse cara aqui também, ó. Porrada nele. Esses três são antigrande. Porrada nele. Porrada nele. Porrada nele. Porrada nele. Porrada nele. Vem pra cá agora, que a situação vai ficar tensedigamática aqui. Pô, como eu gosto de batalha defensiva. Muito legal. O que é isso aqui? Jóia negra de Gnar Unidade invulnerável a dano Não se aplica unidades que foram invocadas Ah, mas só pega nele Ah, cara, já que você tá aí, né, velho Faz pra nós Vamos ter que sair daí mesmo Tático nuke Incoming O cara ficou preso real ali, mano Aqui eu vou fazer o seguinte, eu tô cheio de arqueiro aqui atrás Arqueiro e cavalo não, mas esse cara aqui, ó Oi, meu chapa Tá, achei que eu não tô vendo eles aqui Puta, mas tem um gigante aqui Não, 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 não Caralho, meu caderno foi solado, velho Soladinho o BR Também dois ursos ali, velho E aí 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 Leon, help E aí 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 O que é que nós temos? Tem outra! Pois é, mas eu estou tentando atacar o cara ali espolhendo. Vamos fazer isso! 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 O que é que nós temos? Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vem! Vem! Seja com você! Vem! Vem! Tente dar essa volta aqui e já morreram todo mundo Talvez eu vou tirar o cara, boa Vou colocar esse cara aqui de ladinho pra pegar esses Trenok Se conseguir, maravilha Trenok! 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 Porque o poder de lança é melhor Trenok! Estão a seguir muito longe Os caras são de lança Trenok! Trenok! Atire! Eu estou com um pelotão de fusilamento, só esperando dar alcance para ele atirar Está foda A gente não tem o ângulo aqui Enquilhá! Mja para te fazer! Vamos lá! Meconos! Meconos! Pô, vocês estão ganhando só cara aqui, bala neles, pô. Ih, azedou, hein? Uh, cost-out foi, cost-out foi. Vai subir ninguém, pô. Olha, é só pegar o câncer aqui ó, na cara, tirando assim na cara. Toma! A tarinha é a próxima. A tarinha tá nesse ursinho aqui ó, brilhante. Meu herói tá louco, onde você tá indo, amigo? Meu herói deu 10 na pata do cavalo e saiu correndo, velho. Rapaz, rapaz, o que a gente matou aqui, não é brincade não, mano. Eu sou o nosso Kamakuru! Dextlender! Ah, mas ali realmente não tinha como eles atirar não, não tinha. Cara, o morteiro matou 89 né, muito bom. Eu também só tinha cavalo para a gente acertar, é muito bom acertar o tiro. Corre, cavalo! Toma! Toma! Rapaz, mas foi legal a defesa. Eu gosto bastante de batalha defensiva, quando as chances estão contra nós. No caso não estava contra nós, mas eles tinham mais qualidade. E dois senhor lendário, né? Mas está ótimo. E aí para tentar compensar que quase todos já foram embora, por baixa competência, baixa avaliação, eles decidiram treinar a galera que já está lá dentro da empresa faz um tempo. Só que é um treinamento muito mal feito. Eu já até expliquei para vocês aqui já, né? É tipo você chegar com uma criança do fundamental, ela não sabe fazer uma conta de mais, por exemplo. Aí você fala, olha criança, a conta de mais, o resultado é 5. Agora faz aí para chegar nesse resultado e me mostra como é que você fez. Só que eu não vou te falar como é que é. Me mostra como você fez. Não faz sentido a lógica dos caras, mano. Normalmente quando você vai ensinar uma coisa para alguém, você ensina e depois vai te fazer. Não o contrário, porra. Enfim, né? Treinamento de empresa. Ah, esqueci totalmente de atacar isso aqui. Então eu vou até sair porque o morteiro iria compensar muito mais se eu estivesse brigando na cidade. Que aí era só a gente... Ah, já vem pra sair de novo. É, vai. Na cidade a gente ia ter muito mais vantagem para usar o morteiro. Eu acho que é preciso de atacar. Vamos lá. Tem um minuto e trinta para descer o cacete nesse cara aqui. Tem um minuto e trinta para descer o cacete nesse cara aqui. Tem um minuto e trinta para descer o cacete nesse cara aqui. Tem um minuto e trinta para descer. Tem um minuto e trinta para descer. Nereanim, rubir uns beginnando. Feliz. Amor fant matterorstag! Eu tra Espnehmer Bonganootek jungker! Venha paz... Cor О' la B- O que eu fiz? Ah tá, eu tirei o grupo. Quem falou que você podia correr, amiguinha? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Deixa eu nular esse canhão dele aqui, velho. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Corre não, mano. Os caras também invocaram todos para mim aqui, mano. O que eu fiz? Akanoso. O que eu fiz? O que eu fiz? E a terra fez? E beleza, estou preso aqui agora. Eu vou sair com 10 de vida, mas saí. Eu vou sair com 10 de vida. 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 Eu vou liberar, Rosane! Ah, Haxxl! Bom! Waddle! Jegumarash! Manda atras! Haxxl! Sarasgo! Daqui não tem como vocês não acertarem ninguém... Raxxl! 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 Vais atro! Raxxl! Raxxl! Vais atro! Vais atro! Porra meu! Finalmente! Olha, eu buguei tanto nessa batalha, até esqueci que ele tinha habilidade de remastecer. O meu morto ficou sem munição, mandando ele pro milícia. Apenas a morte! Toma aí agora, pimba! Vá para o lado do outro! Vá para o lado do sul! Vá para o lado do outro! Vá para o lado do outro! Vá para o lado do outro! Vá para o momento da vaga! Vá para o arco do drive O que é que você tem? O 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 que você tem? É só não satisfatório esse morteiro quando ele acerta um monte de árvore e as árvores não se abalam por um momento. Mas fora isso, é satisfatório sim. Também usei a bomba de luz. Dava para ter sido muito melhor isso aqui. Sai de perto, amigo. Sai de perto porque ele está bugando a sua cabeça. Foi certinho. E as árvores estão tancadas de novo. Descubra-se-se. Boa! Ok, só perdemos o demônio de ferro mesmo. Vamos pegar a reposição ai Zazel podia bater na minha wing pra mim e fazer isso pra nós Boa, Boa! Coa nova, Flamma Gratnaz! Suferaiu, ta Aframaz! La vê-le... Lá vem o outro, lá vem o terceiro, e estamos de volta a brigar com todos os ogros de uma vez só. Ogres, meu Deus! Encontro de comboio, guia, vamos seguir o guia, bom, simples, quebra-fe a gente já tinha lido, Esmaga Gelo, embora seja tão poderosa quanto a Rainha Kamiska, a atual Rainha do Gelo de Kislev, não conseguiu evitar a derrota perante o oponente, derrotou o Tizarina Katarin, possibilita ataques de frio mortal, é o outro que você defendeu ali, amigo, você tem que causar pavor mesmo, porque olha... E aí